Oi gente, eu sou o Jochim e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera, dessa vez, tô dizendo pra vocês mais um Free Firezão E hoje eu tô aqui com duas pessoas, duas meninas, duas amigas minhas que gravam comigo, tô aqui com uma Teté Oi gente E eu tô aqui com a Pimpolha Fala galera E bom gente, hoje nós vamos jogar aqui um ranqueado, mano, eu vou jogar um ranqueado com uma das duas E eu quero ver se elas vão jogar mesmo Free Fire, elas falam que jogam bem, que é pro player, né, uma tal de Pimpolha Falou que joga bem, que é pro player Ela me disse Só se for no Minecraft aqui não Ah, que será Pimpolha, nem no Minecraft, mano, você consegue ir E aí rapaz, tá me humilhando aqui E até aquela menina, mano, vocês viram aí no vídeo de Free Fire que teve, que eu tive que carregar, né, mano Ela com essa voz dela, que ela diz ser fofa, né, mas não ajuda não, né gente Mas gente, se vocês querem mais Free Fire aqui no canal, já se inscreve aqui no canal, que é muito importante Ative o sininho aí e deixa muito like nesse vídeo, pra me trazer mais e mais e mais Free Firezão pra vocês Lembrando que eu faço live todos os dias na Steam Crash, o link tá na descrição, vai lá me seguir, fechou? Que eu tô fazendo live, mano, de Minecraft, de Free Fire, de muitos jogos a hora Então, é isso, galera, vamos lá pras partilhas, mano, que ficou top, fechou? Tem nada no mercado de mapa, só pra falar, tá? Mano, tá lá o Campsite, mano, tá vendo? Ah, agora eu tô Tá, 3, 2, 1 e vai Boa, galera, vamos lá, vamos lá Vamos com esse squad muito top aqui Mano, vocês tão indo pra onde, mano? Eu vou até testar Eu tô seguindo os Jotinhas Eu tô tentando que seguir, moço Olha, vem, vem, né Eu tô tentando seguir, só tô a 500 blocos, mas tô de boa 500 blocos, tá, gente? Ela tá naquele mundo chamado Minecraft ainda, tá, gente? Ela tá de boa, né? Gente, eu não consigo controlar esse negócio, eu caí muito longe Meu Deus do céu Nossa, eu caí muito longe de uma casa Vocês são muito boas, mano, vocês jogam demais, mano, sério Obrigada, cara, obrigado É sério, mano É sério? Muito treinamento Lógico Muito treinamento, tá? É, vocês, ó Cada dia que passa, vocês jogam muito, muito mais Gente, eu tô a 2.000 metros Mano Tipo, eu tô chegando no Jotinha, já Calma, não Até a Jotinha Na verdade Eu tô cega também Ó, seu Jotinha, olhar pra trás Ah, tô vendo vocês dois, eu tô tão longe assim, não Ó, que evolução, hein? Você tá a 200 metros pra empurrar de novo, ó Relaxa, moço Um dia eu chego aí Talvez em 2020 Talvez morta, não é mesmo? Mas beleza Não, eu peguei na moto aqui, relaxa, chega rapidão Olha, motoqueira fantasma Procureando coisa Olha, faz até efeito sonoro, mano, ela Meio Meio Tá Cheguei, moços Quem que é que a cara não não toca? Ninguém, mano, pega item, vim, pô, ele Só faz isso, mano Sério, bora tentar Vamos tentar Não tô com a armadura, mas eu tô com as arminhas top Uma armadura? Eu peguei agora um coletista Armadura, mano Tem empolha Mano, eu tô gerando money crash Para com isso Ó, tem P90 aqui pra vocês Vem cá, o Teté Pimpulha Vem pra cá, mano Eu cheguei Tem um monte de item bom aqui, ó P90 ali pra vocês Tem uns itens da hora Pega aí E bora, mano Vamos vencer isso aqui, mano Tem outros Arminha da hora Pra gente pegar E pra vocês pegarem aí Dá pra ganhar, mano Eu só falta um colete mesmo, tá ligado? Só falta 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 A vitória Nossa A vitória A vitória E as minhas Amando Todo mundo Chamas Amiga Pra afrontar Pra ganhar Tá ligado Gente, reclama Que a gente fica Longe dele Agora que eu tô correndo aqui Eu tô Eu tô aqui, entendeu? Eu tô pegando item Eu não vou ficar parado Esperando vocês Não, eu também tô pegando item Pronto Tá, tem que ser Alguém tem que coleteir A gente tá aí Ou sei lá Vocês encontraram algum colete Não, não tenho Em algum lugar não, mano Eu queria um coletezinho Tá ligado Não, não Ó, tem AK aqui pra vocês AK É, mano, AK AK47 Tem panela aqui Mas a panela é minha Porque eu gosto de fazer Comidas Legal, eu tô preso aqui Não sei como sai Tá, mas e a lista? Ai, gente Aqui tem um capacete Achei Eu já passei por tanto capacete Eu vim por ele Encontro um capacete agora Não, eu não tenho culpa Eu nem vi É uma pessoa que tem miopia, sabe? Ah, também tem, mano Mas eu tô jogando Tá ligado? Eu tenho miopia Estigmatismo Hipermetropia Se mata Se mata, mano É sério Que medo deus Tô zoando Ó, brilha a frigideira também Só por inveja Recalcada, mano Ó, vem pra cá Mano, a bota tá fechando aí, tá? Tô chegando Tô chegando, hein Coletezinho Ai, três Ai, que bonitinho Acho que eu tô com Bravo Vem, galera Vem Vem Tem trinta e três Trinta e dois, mano Pra gente levar ainda Trinta e É É, trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois, tá certo Ó, o Pimpolha sabe fazer conta Pelo menos isso, né, Pimpolha? Show, mano Boa Bora, galera Vamos Vamos lá Vamos representar isso aqui Vamos mostrar o poder de vocês Me encarrega, mano Eu sei que vocês são boas no Free Fire Eu sei que isso tudo vocês vão fazer Eles fácil, entendeu? É que a gente não quer humilhar, né, Teté? A gente quer dar ajuda A gente quer dar uma de novo Ah, eu tô percebendo Galera, eu não sei meu data, eu tô usando Então, skate, mano Você consegue vir na panchazinha Não É, mano Nossa, eu subi de novo Meio Parece que vocês estão boas no Free Fire Eu não sabia ver o jogo E dá pra nadar também As melhores jogadoras do mundo As Pro Players, tá? Elas não sabem Elas são muito Pro Players, tá, menina? Vou perder meu tempo jogando Free Fire Eu prefiro Manifest Eu sei que é casal Mano, eu encontrei Eu encontrei as melhores Piores Pro Players Do Free Fire aqui Tá, gente? As Pro Players Só falta ser Pro, né? Mas beleza Acho que nem Player a gente é Tem uma moto Eu quero pessoas pra matar Só isso Também Uma milha 4x Seria bom Até os, sei lá Cinco últimos Estão juntos Ó Se for chegar até os cinco últimos E não matar dois Mano É nós três Não matar dois Aí também Ah, eu ganhando Sem matar A gente já tá bom Meio Meio Tá, vocês estão ouvindo Atrás de mim, né? Boa Tô, tô bem atrás Tô, tô bem atrás Só 200 metros Mas eu tô atrás Meio Mano, elas jogam demais Tá, gente? Isso aqui é tudo Desface Vocês não sabem Vocês não tem noção De quantas essas meninas São profissionais Aqui no jogo Mano, mas cadê? Peraí, o povo sumiu do mapa? É sério, meu Tem meia hora Que a gente corre aqui Ninguém acha ninguém, né? Espera assim Deixa todo mundo se matar Pra gente pegar só Melhor estratégia de Pro Player, né? As Pro Players São a estratégia delas Tá, gente? Encontramos Aí, ó Como você ser um Pro Player Você deixa todo mundo se matar E o resto que tiver no final Você pega e ganha Só que você tem que lembrar Que o povo do final, Pimpulha Eles estão conseguindo melhor Então, só em mim Corre Corre não Você vai pra cima Cadê? Eu não Cadê, mano? Você é o Cavalheiro daqui Protege as duas O Pro Player é você, filha Cadê? Ele tava aqui Eu ouvi o tio Ele tacou em mim Ela tá ficando louca, mano Eu tenho certeza Tô não Tá, mano Não tem ninguém aqui, Pimpulha Se tivesse atirando Tinha atirado em todo mundo Eu tô vendo vultos Você tá ficando louca, mano É o astigmatismo A miopia É tudo que tá afetando Sua cabeça, já Tô falando Do olho que ele pro cérebro, né? É claro É tudo perto, tá ligado? Você acha que é como Funciona aí a base É claro que é assim É claro que, né? Tá, bora Peraí, olha o cara ali, mano Tô falando Tem gente aqui Agora quem viu coisas Foi eu É assim Ele tá deitado aqui, ó Ó Onde? Olha lá, ó Ah, tô vendo agora Nossa, como é que ele subiu? Ah Matei Matou? Matei não Matou não Tá ali em cima ainda Ele tá vivo Gente Peraí que eu vou matar ele agora Deitei Peraí Alguém tá em treta aí? Caiu aí, ó Deitei Boa Aqui o minho, hein? É, Tetes, tá em treta? Você matou alguém? Tetes, ficou muda agora Ué Então tá, né? Ué Tá até travou aqui Ah, não Tetes, tu não cai, mano Não Não, pelo amor de Deus Você matou alguém, foi? Não, não consegui fazer kill Mas matou? Não, porque não Não apareceu Zero morte Eu matei um já? Tipo Eu tô com zero morte, tá aí Mas o importante é ganhar, não é mesmo? É, claro E também fazer kill Aqui é motinho, aqui, ó Tem doze, né? Assim, aí Mano, como é que aquele cara foi parar ali? Ah, ele veio pra cá Foi estratégia Mas não vou ficar por aqui, não Ele acha que eu não ia ver ele ali Acho que, ah, mano O cara tá falando com eu, mano O Jotinha não tem miopia Assim, matismo Tem o miopia, só O cego jogando Mas nem que jogando Jogando no Free Fire Como jogar free fire assim no cego? Nossa, que pesado isso aí Tá, boa Precisamos de matar mais gente, mano Bora Eu não batei no cego Ó, tem cogumelo aqui, mano Eu tô sozinho Usa aqui, ó Vocês Pra ficar aí legalzinho Pode usar, Teté Eu tô com um pouquinho aqui Usa aí, Teté Usa aí, Teté Teté, tá quietinho, mano Eu tô com medo É o sono, galera Eu já tinha escrevido ali São dez e qu... Mentira, mano Vocês são mentirosos Mas onde eu moro É dez e quarenta não A gente quase Aqui é dez e trinta e seis Nove e trinta e seis Tá vendo Aqui é dez e trinta e oito Então Aqui, mano Vocês vão ficar Em dois mil e dezenove Primeiro que eu, mano Exatamente A gente vai estar no futuro Vocês é troll, mano Vocês é troll, galera Como é que é De dois mil e dezenove Quando vocês vêm dois mil e dezenove Tá, beleza, mano Quando você pensa aqui Enquanto vai ver Que dois mil e dezenove Já chegou aqui Lá ainda nem chegou Pro Jotinha Né, mano Quem mora no Nordeste Ó, tem jeito aqui Tem jeito aqui Tem jeito aqui Parece ser no mapinha Tem jeito por aqui Mata aí, moço Eu cheguei até os treze Vivo e já tô no sentido Uma minta aqui Mas você é pro player Pimpulha Pro player Esse é noob Só se for Eu sou mais noob Não Vocês são duas meninas Pro players Desfarçadas Entendeu Aqui é rap do Minecraft Tá ligado, parça Olha Meio Meio Tá, bora O cara sumiu Mas apareceu no mapa Vermelhinho É os Vult que apareceu do nada É pior que apareceu no mapa Do nada O vermelhinho A gente deu um tiro na cabeça Morre todo mundo E... Sim Ó, tem um drop ali O presente de Natal aqui pra você Já tinha que ir na árvore Não, não quero Tem um drop muito grande Aqui, um presentão Então eu vou pegar ele, tá? Beleza, pipulha? Beleza Ai, tem um cara aqui Onde? Gente Gente, tô vendo o Vulto Não é possível Não, eu vi Eu vi Gente, então não é o Vulto não Ai, ele tá tirando em mim Ele tá tirando em mim Ali, mano Olha o cara aqui Ali, ó Pera Deitei, deitei, deitei Deitei, deitei Não, não, mentira Deitei Não, 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 não Calma Vou matar o outro Vai, viva Viva, viva até até Não, mano Calma Não dá Eu já morri Eu fui tentar matar o cara Eu morri Matei, 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 matei Matei Calma Você tá viva, pipulha? Tô viva Tô atrás de você Calma, tá Deixa eu subir minha vida aqui Nossa Eu fui matar o cara Eu nem vi que tinha outra pessoa Até Tá, mas relaxa A gente vai ganhar isso aqui por você, tá? Viu como eu não vejo vulgas Como os vulgas Eu não vi também Quando você falou Eu vi uma pessoa Eu também vi A pessoa também me atirando A pessoa me atirou É porque a gente Vem parar do lado de drop Ah, eu tomei um tempinho VSS É tiro na cabeça Foi redshot Vai, pipulha Vai, pipulha Vai, pipulha Vai, pimpulha Nossa, nossa, nossa Morri Morri também Meio Estou honrada Fiquei entre os outros primeiros Outro último Mano do céu Tá, o cara me deu uma cabeça Mano Ah, gente Não foi dessa vez Mas galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou aqui com as melhores jogadoras do Free Fire Tá Mano, peraí Mano, é o Play Hard Mano, lá Sério? Play Hard Da F14 Mano, encontrou o Play Hard Na partida Ah, é por isso que ele matou a gente Mano, será que é ele mesmo? Ele é nível 118 Eu não sei se ele é assim Mas do jeito que ele tá jogando bem Será que ele morreu também, né? Se o Play Hard morreu Por que aí não pode morrer, né, galera? Então, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aquele abraço Valeu Falou Fui